Os mitos na carreira, principalmente na carreira universitária, eles têm sido muito divulgados na mídia. Houve uma época que o curso superior garantia a colocação dos profissionais no mercado de uma maneira muito consistente. Isso já não é tão verdade, porque com o crescimento e aproveitamento dos cursos técnicos e tecnológicos, hoje existe uma divisão no mercado. Então, aquele mito que existia da faculdade, ele passa a ser questionado, porque muitas profissões hoje, um curso técnico bem realizado, às vezes, emprega mais rápido do que um curso superior. Agora, no meio do caminho, surgem aí os cursos tecnológicos, que são cursos de graduação, mas com uma duração menor de dois anos. Esses cursos tecnológicos, eles têm uma carga prática um pouco maior do que os cursos de quatro anos, não são tão teóricos, acabam empregando mais. Porém, é importante você verificar sempre as oportunidades do mercado. O mercado está aberto para todo mundo, ou seja, quem faz graduação de quatro anos, quem faz o tecnológico de dois anos ou quem faz o técnico. Vai depender da sua estratégia, da área que você escolheu e da região onde você mora, onde pretende trabalhar, onde pretende estudar. Então, esses mitos que existiam no passado, que só a graduação era resultado importante, hoje já não é assim. Hoje, todas essas três opções empregam e empregam muito bem. Música Música Música